Hello, my friend. How are you? O Você Aprende Agora é um curso de inglês online com aulas grátis e super rápidas para que você aprenda da maneira mais eficiente possível. No nosso site, você tem opções premium de exercícios, certificação, acompanhamento e também de resumão para cada módulo do Você Aprende Agora. Seja VIP, entre no vocêaprendeagora.com e seja VIP para aproveitar ao máximo toda a nossa plataforma. Thank you very much. I'm Felipe Dibbi. See you next class. Se você quer somente tirar dúvidas, eu recomendo créditos. Se você quer pegar firme para aprender da maneira mais rápida possível, seguindo nossa metodologia, aí eu te recomendo fortemente a compra de assinaturas. E aí